O que houve foi mais um rito, um rito de todas as quartas-feiras a gente ter disposição, ouvidos, pares de ouvidos disponíveis para uma música autoral. Foi um rito coletivo. A impressão que eu tenho sobre o que aconteceu, especificamente, a gente chama de cena mineira, mas, de fato, é algo que aconteceu em Belo Horizonte, com pessoas de fora do interior e até de fora de Minas, o grande ponto de partida que existe hoje para mim, de fato, é o reciclo geral. Aconteceu aquilo que era inevitável, o que você falou que era inevitável na minha vida. Eu falei assim, ai, que bom, agora você vai cantar, né? Eu falei, já é, agora eu vou cantar. Falei, então vem para cá, porque tem um pessoal aqui, novo, que eu estou acabando de conhecer, a Silvia Gomes me apresentou, o tal de Maquelicá, o Christoph, vem cá que eu vou te apresentar esse pessoal. Foi o momento inaugural dessa geração. Acho que foi uma reunião, um esforço conjunto, colaborativo, coletivo, num momento em que ainda não era tão comum essa ideia de coletivo, de musicalmente falando, né? A música sempre foi muito desarticulada historicamente, mas naquele momento ali a gente percebeu que tinha uma geração que estava iniciando e que precisava se organizar para fazer alguma coisa que fosse relevante para se posicionar naquele cenário. Isso no início dos anos 2000. Primeiro dia, eu lembro, estava na sala o Maquelicá, o mestre Jonas, o Antônio, eu não sei, ele é professor, e é músico também, e a Maísa Moura. Aí eu vi a Maísa cantando, já achei lindo ela cantando. Aí eu cantei e a gente foi montar o reciclo. Estava se aproximando do Renato Negrão, do Maquelicá, e aí por causa das demandas da Alda Rezende eu comecei a compor. Mas de todo modo a convivência com o Negrão e com o Maquelicá, e posteriormente com o Pablo Castro e tal, aquilo instigava a me arriscar a compor. Mas eu não tinha convicção nisso no começo, de jeito nenhum. Foi a primeira vez do Rafael Martino, o Renato tinha feito dele, mas que reuniu uma geração de músicos, que é a primeira vez que tinham gravado ali dentro. Isso foi muito legal, foi o primeiro registro de todo mundo, desse pessoal. Tinha cancionista, tinha música instrumental, tinham intérpretes também. A gente buscou uma parceria naquele momento, que era a Asmari, eles estavam inaugurando, tinham recém-inaugurado um espaço cultural, que era o Reciclo. E aí foi quase automático. A gente fez o Reciclo Geral, que era a ideia também de reciclar as nossas referências, nossas influências. A gente vinha de um peso muito grande do Clube da Esquina, talvez tenha sido o último movimento até aquele momento organizado da música em Minas. E as pessoas iam lá, e o que eu achava mais legal é que as pessoas iam lá para ouvir música nova. E 300 a 350 pessoas pagantes para ouvir música nova. A gente sabia claramente que a gente não ia ter contrato com gravadoras, já sabia isso há 10 anos atrás, que o nosso caminho era outro, que o nosso caminho era de sustentabilidade. A gente queria viver da nossa música de uma forma digna, conseguir cuidar, ter uma família, pagar as contas, cuidar dos filhos e viver da música. Acontece que, diferente da cena de hoje, o Reciclo Geral fez conviver durante esse ano, não é nem exatamente conviver, ele fez habitar o mesmo espaço, turmas que são muito distintas e que continuaram distintas, e continuaram distantes, inclusive. As pessoas que se encontraram no Reciclo Geral não necessariamente se tornaram amigas, não eram do mesmo ciclo de convivência e nem se tornaram. Ao passo que hoje eu vejo que as turmas se frequentam, almoçam e jantam juntos, viajam juntos, produzem juntos, cruzam caminhos e tal. A gente dizia isso do Reciclo Geral, mas isso não é, sabe, isso não traduz realmente uma realidade. Eu não sou exatamente parceiro de ninguém que eu já não fosse parceiro, como era do Maquelli e do Pablo, sabe? Então, eu acho que, assim como em cada cidadão belo-horizontino, sim, desde o Reciclo Geral e até desde antes, foi gotejando a consciência de que existe uma música produzida aqui, que é distinta bastante de outros lugares do Brasil e tal, e que nós, pelo menos em tese, somos os melhores ouvintes disso aí, porque a gente compreende o habitat dessa música, né? Também a questão de fazer coletivamente, aquilo também veio sendo fomentado e gotejado, assim, na consciência de cada um, para que hoje floresça dessa forma. Mas não há dúvidas entre o que é a flor e o que é a semente. O Reciclo Geral pode ser uma semente, mas não tem a exuberância, o cheiro, a promessa do pólen, sabe? Dessas flores que estão no caminho de quem está passando hoje, quem tem 20 anos hoje, já vê o coletivo. Não fala dele, não, já habita, já transita, já vive o coletivo. E na época do Reciclo Geral, aquilo foi um discurso, foi uma palavra para a gente se agarrar a ela.